Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje, meus amigos, vamos falar de novo jogo grátis para sempre no Playstation 4 e no Playstation 5. Jogo que anteriormente era pago, agora fica grátis para sempre e muita gente vai poder aproveitar. Sim, senhor. Além disso tudo, é claro, vamos falar de promoção, exato. Promoções com jogos por até 30 reais. Aqueles que ainda não ficaram suficientemente bem adaptados à nova PS Plus, não assinaram. Também tem alguns jogos muito baratinhos aí para poder pegar antes de assinar a nova PS Plus. E ó, só jogo cavalo, só jogo delícias, só jogo bombado para vocês. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, poste, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, hoje é dia 20 e temos boa notícia. Pois o jogo que antes, anteriormente, né, antes, anteriormente, era pago, se torna a partir de agora 100% free to play no Playstation 4, no Playstation 5, sem necessidade de PS Plus e inclusive com crossplay entre plataformas. E se trata de qual game? Se trata nada mais ou nada menos do que de Fall Guys, Fall Fucking Guys, a partir do dia 21 de junho, será um jogo 100% free to play, 100% de graça. Então, todo mundo que tiver com vontade de jogar esse joguinho aí, que é um co-op, né, que é um jogo onde você joga com outros amigos e se diverte em batalhas, em diversos desafios, vai poder jogá-lo a partir de amanhã 100% na faixa. Vale lembrar que Fall Guys era um jogo que, anteriormente, era pago e, inclusive, foi dado na PS Plus. Porém, é claro, após um determinado tempo, a quantidade de players acabou decaindo e, por isso, eles acabaram, então, tornando ele 100% free to play, após o game ter sido adquirido pela Epic Games. Sim, a Epic comprou o game, o estúdio, em geral, eu não tenho certeza, mas o game eu tenho certeza, e eles agora vão torná-lo 100% gratuito. O jogo, ele chega aí com diversas melhorias e, inclusive, quem já tem o jogo pago vai receber alguns brindes aí durante o lançamento. Então, a partir de amanhã, dia 21 de junho, terça-feira, Fall Guys se torna um jogo 100% free to play, 100% na faixa e vocês vão poder baixar e ficar com ele forever and never, 100% gratuito e para sempre. Tá ok? É um jogo bem legal, volto a repetir, viu, guys? Eu sei que talvez não faça o estilo de todo mundo, mas quem tiver uma criança em casa vai ser excelente para ele. E quem gostar de jogos mais casuais ali, somente para se divertir, ainda mais com outros jogadores, também vai curtir bastante. Então, olha aí, PS4 e PS5, Fall Guys liberado para todos. Agora, meus amigos, bora falar daqueles jogos que estão em promoção, pois temos jogos muito bons aí em promoção na PSN Store. Sim, senhor. E vamos começar com um jogo do ano, um Game of the Year, nada mais nada menos do que isso. Dragon Age Inquisition, edição jogo do ano, tá custando apenas R$ 27,18. Vale lembrar que tá com 80% de desconto e essa oferta vai somente até o dia 23 de junho. Vale lembrar também que essa edição, ela inclui todas as DLCs, todo o conteúdo extra. Então, vai ter diversas armas, diversos eventos, diversas partes de mapa, DLC, entre outras coisas incluídas. Só para vocês terem ideia, aqui vocês vão ter as mandíbulas de Raccoon. Só essa DLC, em geral, custa mais de R$ 70,00. E além dessas aí, tem várias outras DLCs também. Então, recomendo demais que vocês peguem aí, com a DLC A Descida, com a DLC Invasor, com a DLC Jaws of Raccoon. Todas as DLCs já incluídas por apenas R$ 27,00. Olha, Dragon Age Inquisition foi o melhor jogo do ano do seu lançamento. Ele é realmente espetacular. É um classic action RPG, feito aí, em parceria, né? Em parceria não, a mando da Electronic Arts, da EA, pela BioWare. Aquela antiga BioWare que só fazia jogo bom, conseguiu fazer essa obra-prima, que é o Dragon Age Inquisition. Recomendo demais, o jogo tá muito barato. Quem gosta de RPG, vai curtir e vai pegar. Temos aí também outro jogo da EA, que é justamente o Star Wars Battlefront 2, que está custando apenas R$ 20,87, cerca aí de 75% de desconto. Esse aí é um jogo para os fãs de Star Wars, e principalmente para os fãs de Star Wars que curtem um bom PvP. Nesse jogo, você vai poder jogar com qualquer personagem que estiver presente ali, desde um Obi-Wan Kenobi, até um Darth Maul, até um Darth Sirius, até um Darth Vader, ou até mesmo ser um Stormtrooper, ou até mesmo ser um Bounty Hunter, como o Jungle ou o Bubba Fett. Então vocês vão poder escolher vários e vários personagens e sair em porradas insanas num PvP frenético. O jogo é focado, é claro, no multiplayer, então eu recomendo que vocês tenham o PS Plus, é claro, para comprá-lo. E também recomendo que vocês tenham sim um apreço pela história de Star Wars, porque por mais que ele seja um full PvP, vale mais a pena quando você já é fã da saga Star Wars. Temos aí também o maravilhoso Assassin's Creed Origins, e esse jogo talvez seja um dos melhores aí para serem comprados no dia de hoje. Está custando apenas R$29,98, e vale lembrar que o Assassin's Creed Origins esteve de graça até o dia de hoje, sim senhor. E todo mundo que jogou Assassin's Creed Origins durante esse final de semana, né, mais do que o final de semana, desde quinta até o dia de hoje, vai poder transferir o save da versão gratuita para essa versão paga aqui. Então tudo que vocês jogaram não será descartado. E além do mais, automaticamente os troféus que você já conquistou são liberados para você. Então o Assassin's Creed Origins é um jogo maravilhoso do Egito Antigo, onde o assassino Bayek busca vingança para sua família, e claro, busca também causar uma verdadeira mudança no Egito Antigo, que era regido por pessoas muito, muito das boladas. O jogo é muito bom, recomendadíssimo, bebe muito da fonte de The Witcher 3, e com certeza é o renascimento da saga Assassin's Creed. Temos aí também outro jogo da Assassin's Creed, que é o Assassin's Creed Black Flag, que está custando apenas R$29,99. Menos de R$30,00 por esse jogo que é enorme, onde você tem um mundo aberto, maravilhoso, pode explorar de navio, pode explorar a pé, pode explorar as fortalezas, pode sair matando todo mundo, pode ser o badass Edward Kenwood, ou é claro, pode ser um grande assassino, que vai sim causar uma grande mudança na ordem. Recomendo demais, Assassin's Creed 4 Black Flag está muito barato, é um dos meus favoritos, talvez seja o meu favorito daquele de velha guarda, com aquela gameplay antiga, e ele tem sim uma exploração maravilhosa com os navios, onde você pode caçar navios lendários ou enfrentar, claro, navios normais e acabar pilhando e formando o seu próprio exército. Temos aí também o Dragon Ball Xenoverse 1, que está custando apenas R$24,87, meus amigos. Dragon Ball Xenoverse é espetacular, porque é um jogo onde você pode criar o seu personagem desde do zero. Escolher a raça dele, ele pode ser humano, ele pode ser um Saiyajin, ele pode ser um Namek. Escolher os ataques, escolher quais habilidades ele vai herdar, escolher os mestres que esse personagem vai ter, e claro, enfrentar os maiores inimigos da série Dragon Ball, junto de Goku e seus amigos. Então, Freeza, Madmul, todos esses personagens vão estar lá. Além do mais, o Dragon Ball Xenoverse 1, ele tem acesso também à série GT, e essa também é uma grande adição à gameplay do jogo. Recomendo demais, o Dragon Ball Xenoverse está aí, muito baratinho, custando apenas R$24,87. Por último, uma número importante, temos aí Metal Slug 3, custando apenas R$18,95. Aquele clássico jogo de plataforma, onde você vai, o pano, melhorando o seu personagem conforme o jogo vai avançando. Não é bem o pano, né? Você vai coletando novas armas ali conforme você vai avançando. E isso é bem legal, isso é muito divertido. Eu adoro Metal Slug, é um clássico para mim. Joguei muito no PS1, joguei muito no PS2, e creio eu que todo mundo que jogou Metal Slug gostou dessa saga insana. A SNK mandou muito bem, remasterizando esses jogos para a geração mais atual, e com certeza fãs de velha guarda, e até mesmo pessoas mais jovens, porque o meu sobrinho, que tem apenas 6 anos, ama jogar Metal Slug. Então eu acho que é um jogaço aí para todo mundo poder jogar, e claro, aproveitar os clássicos dos videogames. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso. Fall Guys totalmente na faixa a partir do dia de amanhã. E claro, quais jogos aqui da promoção que vocês gostaram e quais vocês não gostaram. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo, e caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para ninguém, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então valeu para o blog, aquele abraço e... Fui!